Eu só queria sair por aí assustando todo mundo pela cidade, mas eu não sou que nem o Siren Head Fica tranquilo que um dia eu vou ser que nem ele E aí galera, beleza? Aqui em Valeu, boa sorte E aí, galera? Beleza? Aqui em Valeu, boa sorte E aí, galera? Eu tô amando morar aqui nessa casa Tem espaço de sobra pros meus cachorros Tia! A comida já tá pronta? Eu tô sentindo uma fome danada Tô louco querendo comer alguma coisa Fica tranquilo, daqui a pouco vai ficar pronto É agora, o plano vai dar certo Só preciso jogar gasolina por essa casa inteira Começando aqui pela varanda Ele não pode nem desconfiar que sou eu que tô fazendo isso Eu vou acabar com a casa dele Eles são bem tontos, eu tô jogando gasolina aqui E olha lá dentro, eles não conseguem nem me enxergar Agora sim, missão cumprida com sucesso Eu só preciso Enquanto a comida não fica pronta Eu vou dar uma olhada nesse pôr do sol Que deve tá lindo, que deve tá maravilhoso É agora mesmo Olha que coisa mais bela Eu amo subir aqui no telhado e ficar admirando esse pôr do sol Peraí Vocês tão sentindo esse cheiro de... Queimado? Será que a minha tia deixou a comida queimar? Só pode ser... O que que tá acontecendo aqui? A minha casa tá pegando fogo, cara Socorro, alguém me ajuda, por favor Tia, cadê você, tia? Droga, eu preciso dar um jeito de salvar ela Cadê a minha tia? Droga, o fogo tá muito alto já Eu não consigo mais entrar em casa Ela tá toda destruída Tia, fica tranquila Eu vou dar um jeito de te ajudar Vai, 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 cara Eu não acredito nisso A minha tia, ela tava exatamente aqui nesse lugar Era aqui que ficava a cozinha Não, cara, não, não, não Quem que fez isso com ela? Quem que fez esse absurdo de queimar minha casa inteira? É melhor eu sair daqui Antes que eu me machuque também É, lá se foi a minha casa Deu certo Foi aquele cara ali Ei, você, volta aqui, cara Eu não vou deixar você escapar de jeito nenhum Foi você que fez aquilo ali com a minha tia Foi você que fez aquilo ali com a minha casa Você não vai fugir de mim mesmo Volta aqui, cara Meu plano vai dar certo Pra onde aquele cara foi? Eu já tô ficando cansado Eu não tô mais conseguindo correr Pera, eu acho que ele entrou dentro daquele túnel Eu vou pegar esse cara agora Ele não vai fugir de mim mesmo Cadê ele? Oi, menino O que você faz por aqui? É, eu... Eu vim, é... Fica tranquilo Eu posso te ajudar a encontrar ele Tá, mas como que você vai fazer isso? Ai, eu tô me sentindo meio mal Sei lá Tá parecendo que eu vou me transformar no... Monstro Ai, caraca Sua missão agora é acabar com o mundo inteiro Mas pra isso, você precisa de ajuda Eu tenho que dar um jeito de invadir o Forte Zancudo E pode ficar tranquilo Que esse mundo inteirinho vai ser meu E pra isso, eu preciso dar um jeito de acabar com aquele segurança que tá logo ali na frente Calma, calma, calma Tá tudo sob controle Eu tenho que dar um jeito de apagar primeiramente esse daqui Shhh, não grita não, seu filho da mãe E agora, esse daqui Tem um tanque gigantesco vindo aqui pra minha direção Por favor, tomara que ele não veja soldado aqui no chão Vai, tanque Passa, passa, passa Ufa Essa foi por pouco Vai, 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 moleque Agora é a hora Toma essa daqui, seu filho da mãe Tem um guarda logo ali na minha direita Pra eu não ser visto, primeiramente eu tenho que acabar com esse capitão aqui primeiro Droga, droga Toma essa, toma essa, toma essa, capitão Não, 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 não Ele vai acabar alertando todo mundo Ai, ufa Deu certo Tem um soldado passando logo ali na minha direita Eu acho que ele ainda não conseguiu me ver, não Vai, 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 vai Nossa, era disso que eu precisava De um caminhão Com ele vai ser muito mais fácil de andar pelo Forte Zancudo Cara, agora, cadê ele? Soldados Temos uma pessoa não autorizada a dirigir numa viatura Permissão pra atirar Permissão consentida Droga, cara, eles estão tentando acabar comigo Que pena, porque eu tenho uma surpresinha aqui pra vocês Toma essa, toma essa, moleque do céu Ainda bem que eu trouxe essas granadas junto comigo Agora eu só preciso dar um jeito de encontrar aquele helicóptero Com ele mesmo que eu vou fugir desse lugar Sai daqui, carrinhos Toma essa Helicóptero, helicóptero Cadê ele? Sai fora, policiais Olha só quem tá aqui na nossa frente Vai, para o carro Sai daí logo Não, 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 não Os policiais já estão na minha cola E vai ser com esse helicóptero mesmo Que eu vou dominar o mundo Depois de alguns bons anos sobrevoando pela cidade de Los Santos Até que enfim eu encontrei Quem eu precisava parece que tá exatamente aqui dentro dessa ilha Eu só preciso dar um jeito de pousar aqui com muito cuidado Droga, droga, droga Não era pra eu ter feito isso Ai, meu Deus do céu Eu acho que ninguém viu nada, né? É Slenderman, cadê você, cara? Eu tenho uma proposta Não, pera O que que tá acontecendo aqui? Tá vendo ele ali? Você é o próximo Tadinho de vocês Quem vai apanhar não vai ser eu, não Toma essa, toma essa, seu filho da mãe Devolve o meu amigo Eu quero o Slenderman de volta Nossa senhora, que socão Ai, esse daí pegou de com força Mas fica tranquilo porque eu tô aqui pra acabar com todos vocês Caraca, moleque O soco dele tá realmente muito forte Eu já derrubei mais um e vou derrubar o próximo agora Toma essa, toma essa, toma essa Mano, eu tô muito rápido Ei, vocês aí, parem de bater no meu amigo Cês não tão escutando não, né? Então toma essa Você também, toma essa Slenderman, eu preciso de você, cara Não confio mais em ninguém Calma, Slenderman Fica tranquilo Eu quero dominar o mundo junto com você Tá, mas como que a gente vai sair dessa ilha? Uai, com o meu helicóptero É, eu acho que não tem mais nada aqui Não, cara, eu não acredito Quem que fez isso com o meu helicóptero? Ele tá completamente destruído agora Mas eu já sei o que a gente pode fazer Quando eu tava vindo pra cá Eu vi uma praia E certeza que nela tem... Um barco esperando a gente E aí, Slenderman, bora? Então, acho que... Até que enfim, em terra firme Siren Hand, a gente pode chamar o... Capitão América Eu tô aqui pra acabar com vocês Ué, onde é que aquele cara foi parar? Ai, caraca, ele tá aqui Não, 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 não Calma, por favor, Capitão América Não acaba comigo, cara Toma essa, toma essa, Capitão Ai, doeu Minha torcida Ele é realmente muito forte, cara Nossa senhora O soco dele dói demais Eu não consigo encostar um dedinho nele Pera, eu vou tentar agora Tá vendo? Não dá Ele é o cara mais forte que eu já lutei É impossível acertar esse cara Ô, Slenderman, me ajuda aí agora Acertei Vai, 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 vai Agora não para Eu só preciso... Ai, ai, essa doeu Tá impossível de acertar ele Mas você quer saber de uma coisinha? Eu vou acabar com esse cara aqui agora Toma essa Toma essa daqui Você nunca mais vai encostar um dedo em mim Vai, Capitão América Droga, cara Como que ele consegue ficar vivo ainda por cima? Eu acabei de... Tá muita porrada nesse cara Ai, essa doeu Essa doeu também Eu vou acabar com ele agora mesmo Isso não vai ficar assim Toma essa, Capitão Toma essa Toma essa Moleque, o Siren Hand Ele é muito forte Olha isso Eu tô batendo muito no... Ai, ai, ai Tô batendo muito no Capitão América Ele nunca vai ficar vivo Nossa senhora Eu acabei com o Capitão América Vamos, cara A gente não pode demorar muito Mas pra gente salvar ele Nós temos que invadir a prisão de segurança máxima Você tem certeza que isso daí é uma boa ideia? Ele vai ajudar a gente demais Já que você tá falando Agora não tem como fugir Nós vamos entrar lá e vamos acabar com todo mundo Ai, caraca Meu Deus do céu Esse negócio aqui é muito cabuloso Meu Deus do céu E não é que a gente conseguiu entrar mesmo? Vai, Slenderman Fala logo, cara Onde tá a prisão daquele homem? Tem muito policial aqui na prisão Eles tão doidos pra acabar com a gente Mas que pena Eu vim aqui buscar o nosso amigo Até onde eu sei Ele tá exatamente aqui nessa porta Irmão, fica dando cover pra mim Eu preciso acabar com isso Pennywise, cadê você, palhaço? Eu tô aqui porque eu tenho uma bela proposta Eu tenho certeza que você vai amar ela Ué, calma aí Esse lugar tá cheio de carro Será que... Droga, ferrou Ferrou nada, moleque Eu vou acabar com todos esses caras O primeiro já tomou um pancadão O segundo aqui também já vai tomar um pancadão Cês não vão ficar vivos, não Ninguém vai ficar vivo nesse lugar Eu vou acabar com todo mundo Inclusive com você que tá tentando fugir Droga, tem outro vivo Ele tá com uma arma super poderosa Mas que pena Porque o Siren Hand acabou com ele Siren, acho melhor a gente sair daqui Tem muita polícia na nossa cola Vai ser praticamente impossível fugir delas Quer saber de uma coisa? Eu tenho uma ideia genial Eu só preciso que alguém dirija aqui no meu lugar Eu vou tirar essas polícias da nossa cola Vai, 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 vai Acelera esse carro, moleque Eu vou acabar com todos esses policiais Pera, eu acho que eu tenho uma arma melhor pra gente usar Nossa senhora Essa arma é muito cabulosa Helicóptero Eu vou tentar te acertar Cê sabe, né? Droga, um carro da polícia Eu acabei com ele Outro carro da polícia Eu acabei com ele também Esses policiais nunca mais vão conseguir encostar um dedo na gente Quer saber de uma coisa? Eu vou usar uma arma um pouquinho melhor Droga, eu acho que tem barreira ali na frente Que pena, porque eu vou atirar em todos esses policiais Com a minha nova minigun Tadinho deles Helicóptero, cê tá achando mesmo que cê vai ficar de fora, né? Vem cá, chega mais perto pra você ver É, eu acho que agora nós conseguimos fugir da polícia Pelo menos por enquanto Nós vamos dominar o mundo juntos Siren Hand, Slenderman e Pennywise Ninguém vai parar, gente Droga, eu não acredito nisso Ele apareceu Vem cá então, Spider-Man Eu vou acabar com você Você não vai fazer nada comigo Ai, caraca, ele já tá batendo no Siren Hand Ué, onde é que ele foi parar? Olha ele ali Ai, ai, essa doeu Calma aí, cara Toma essa Eu não consigo encostar nele Ele é muito pequenininho perto de mim Já ele consegue me bater muito Ai, ele já conseguiu me derrubar Levanta, Siren Hand Pera aí É impressão minha Ou ele já acabou com Pennywise Ai, daqui a pouco ele tá acabando comigo Olha essas teias dele Ai, eu tô preso Eu tô me sentindo meio tonto Eu acho que eu vou Bom, meu irmão, então é isso aí De hoje não esquece Se inscreve no canal Valeu, foi Nós, galera, tamo junto Tchau